Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Tony Hawk Pro Skater 4, eu tenho que procurar mais missões nessa fase aqui, que eu sei que tem, porém não nessa área aqui, eu acho que essa área aqui eu já deixei meio que completa por agora, ali, já tem um que é difícil. Combo Hard, ah, eu lembro desse, isso aqui é difícil mesmo, ok, estou conseguindo, foi, eu quero aquele skill point também, e também tem várias coisas para pegar subindo em cima daquela, fazendo o caminho que eu fui, também tem várias outras maneiras de chegar no lugar que eu fui, mas, não sei direto, é, eu acredito que para chegar naquela área seria mais fácil fazer alguma outra coisa, né? Ah, consegui, não é tão difícil assim, tem também, tem um skate cá em cima, vamos ver esse aqui, vamos ver, vamos ver, acho que é assim, da maneira que eu fiz, é uma boa maneira de pegar esse aí, ou assim, né? Tá, tem essa aqui, que eu não estava conseguindo fazer, além disso, tem mais alguma? Tem mais uma missão em algum lugar? Aham, aqui! Vamos lá, vamos fazer agora esse crosscore, que estava aqui perto, talvez ele libere outras missões de pontuação, ai, ponto, combo, espalda tudo, nossa senhora do céu, o que está vendo? Espera aí, espera aí que minha mão deu bug, 180 mil não é uma pontuação alta, porém, eu sempre fico com vontade de fazer num combo só, Ah, consegui, bem mais até, e aqui tem o que? Combo, 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 combo e cento, acabei de fazer, querido, tem mais, querido, tem mais, querido, Ah, fiz cento e setenta e dois mil, Ah, consegui, foi late na cegada, mas tudo bem, eu não achei que ia completar não, mas, vamos ver, vai passar no final, tem mais alguma fase para fazer aqui além daquela que tem um negócio que eu vou fazer depois que está muito complicado e eu vou ter que voltar lá então não tem problema nenhum eu não sei se eu terminei todas as fases tem mais uma e além ali em cima além disso também tem ainda tem a fita secreta para pegar eu não peguei ainda eu posso tentar aí pegar a fita enquanto faço um ponto porque só para chegar ali na fita ela falou fazendo ponto pra caramba vamos lá errei nossa senhora do céu eu estou com saudade da letrinha quando tinha a letrinha do combo para acertar aqui eu acertava com mais facilidade eu vou desistir disso vou fazer ponto mesmo só para não ter feito isso de ponto em vão mas é capaz de isso acontecer aí foi mais uma pontuação deve ser extreme combo né se que cobre ok ai 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 vamos lá só o meu desgaste especial mesmo rodando manual poxa que isso agora vai dar certo agora não vai dar certo opa opa tinha completado o jogo, meu Deus 326 mil 326 mil na real foi um pouco mais mas tudo bem tá ótimo tá lindo uuuh o que mais essa fase tem a oferecer? será que liberou mais alguma missão? tem mais uma missão sim só para você indicar só para você indicar ah já vi por favor não seja mais nada de combo ah roce roce são 5 ok 10 mil no combo tranquilo agora 20 mil no combo bem mais né mais tranquilo 15 mil no combo merda 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 6 6 7 7 7 8 8 R$ 20.000 Já foi R$ 20.000 R$ 30.000 R$ 30.000 R$ 30.000 R$ 90.000 Agora R$ 45.000 R$ 30.000 Eu saí do mapa? Ah, a varinha tinha saído do mapa Nossa senhora, que molezão que eu dei Eu sacrifiquei muita letra numa porrada só Ok, se eu perder mais alguma coisa... Já deu Agora R$ 60.000 Já deu já Nossa, completito E agora? Tem mais alguma coisa? Não Não, então é isso aí Essa fase está finalizada Eu vou agora dar um upgrade Na primeira vez eu vou salvar, né? Acho que eu não salvei ainda Eu vou agora Eu vou agora E aí Eu vou botar corrimão e manual no máximo Vou botar um pontinho em E E é só isso mesmo que eu vou estar fazendo Então no próximo episódio eu vou estar indo para a próxima fase Então até o próximo episódio, é nóis!